Música Bom dia, são 9 horas e 48 minutos e o Boletim em Tempo, manhã desta terça-feira está no ar. Uma operação entre o Exército Brasileiro e a Polícia Civil do Amazonas apreendeu munições em Parintins. Um homem foi detido. A operação, denominada Mapinguaria, prendeu uma grande quantidade de cartuchos de vários calibres, inclusive calibre 12 de escopeta, 2.300 espoletas, 100 kg de pólvora, 73 estojos de chumbinho e um carregador .40. Toda esta munição estava em poder do comerciante Ataíde Ribeiro de Souza, de 52 anos, proprietário da loja Varejão das Malhadeiras. Ele foi preso e está aqui, na terceira delegacia interativa de Parintins, à disposição da Justiça. Os delegados da Polícia Civil, Bruno Fraga, titular do terceiro DIF e do Exército, o Tenente Elias Soriano, destacaram o êxito da operação. Após um prévio trabalho de inteligência do Exército Brasileiro, em cooperação com a Polícia Civil, foi desencadeada hoje uma operação para fiscalização de armamentos e munições que possivelmente estavam sendo vendidas de forma irregular e foi flagrado essa quantidade absurda de munição e materiais para recarregamento de munições. O proprietário vai responder por comércio irregular de arma de fogo, ilegal de arma de fogo, e os procedimentos vão ser entregues para a Justiça até a data de amanhã. O regulamento 105 do Exército, que abrange toda essa situação conforme ele tem que se proceder. Então, o fato dele comprar e não ter a concessão do Exército, ele está cometendo um ilícito. E mais um incêndio em vegetação foi registrado aqui em Manaus. Foram 64 só este mês. Desta vez, o foco atingiu um terreno atrás de um supermercado na Zona Oeste de Manaus. Era por volta das quatro horas da tarde quando o incêndio começou. Uma nuvem de fumaça cobriu a área. O terreno, de mais ou menos 500 metros quadrados, fica próximo a um supermercado no bairro da Ponta Negra, na Zona Oeste da cidade. O fogo destruiu plantas e árvores do local. E por causa da vegetação seca, as chamas se espalharam facilmente. Ainda não se sabem as causas do incêndio. Com a demora do corpo de bombeiros para atender a ocorrência, funcionários do supermercado tentaram controlar as chamas. Só depois disso, os bombeiros chegaram. De janeiro a agosto deste ano, 167 ocorrências de incêndio à vegetação foram registradas na capital. 64 só neste mês. Os bombeiros afirmam que a maioria desses casos acontecem devido à alta temperatura. E não é por menos. Manaus registrou, nesta segunda-feira, o dia mais quente do ano. Devido ao tempo ser muito quente na nossa cidade, então tem pessoas que também tocam fogo, né? Para que, às vezes, se beneficiar da queima, para limpar um quintal. E pessoas que passam também no local, jogam uma bagana de cigarro. Você viu aí, né? Ontem, Manaus registrou o dia mais quente do ano até agora. Entre meio-dia e três horas da tarde, os termômetros registraram 36,6 graus, com sensação térmica de 42,2 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, às seis horas da tarde, horário em que o sol devia já estar bem mais fresquinho, né? A sensação térmica era de 38 graus na capital. Devido ao fenômeno El Ninho, que se fortaleceu nos últimos dias, os meteorologistas alertam que as temperaturas vão continuar subindo acima da média nos próximos dias. Por isso, é muito importante se manter hidratado e usar protetor solar, viu? Atenção, consumidores. Amanhã, cerca de 70 bairros de todas as zonas da capital devem ficar sem o fornecimento de água. Segundo a Manaus Ambiental, a paralisação é necessária para que se concluam os serviços de manutenção na subestação elétrica do Complexo da Ponta do Ismael, na Zona Oeste. As áreas abastecidas pelo Proama e a Estação de Tratamento do Mauazinho continuarão com o fornecimento de água normal. O prazo de conclusão dos serviços é de 24 horas. E olha só, um arquiteto foi baleado no começo da tarde de ontem. Sátiro Barbosa, de 45 anos, estava neste carro quando sofreu o atentado no Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. O veículo foi atingido por 16 tiros de pistola 380 milímetros. Segundo a polícia, testemunhas informaram que os disparos foram feitos por um homem que estava em um siena grafite. A vítima foi levada para o pronto-socorro 28 de agosto com ferimentos na mão, coxa e abdômen. O arquiteto precisou ser submetido a uma cirurgia. Um estudante de uma escola pública da capital conquistou ouro nas Olimpíadas de Matemática. Ele passou a ser considerado o Neymar dos Números e tem inspirado os amigos. Estudante amazonense de sucesso. Atualmente ele é o medalhista de ouro desta escola. E Uri sempre quis ir além da sala de aula. Sempre pequeno, começava a fazer fórmula. A ciência exata virou paixão. Aos 13 anos, Uri ganhou a primeira medalha de ouro. Foi na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas no ano passado. Ele conseguiu se destacar entre 18 milhões de estudantes inscritos. Conquistar o título foi difícil. Quando eu voltava do colégio, almoçava, tomava um banho, descansava um pouco. Aí eu acordava, porque normalmente eu dormia assim. Aí eu pegava um livro, ligava o computador umas 3 da tarde mais ou menos. Aí ficava lá até 4, 5 horas da tarde. Criado em uma família simples na comunidade do Tarumã, filho de um consultor de vendas e uma dona de casa. Ele virou o orgulho dos pais e até comparado ao craque Neymar. Só que as especialidades de Uri são as equações e as fórmulas. Foi um modo carinhoso de colocar lá, sou bom em matemática. O pessoal está me cobrando mais medalha de ouro nesse ano. Eu tirei ano passado e querem que eu tire de novo. Então o ouro trouxe muitas responsabilidades? Bastante. Trouxe bastante responsabilidade esse ouro, porque o pessoal quer que eu estude mais para tirar outro ouro esse ano. O Uri se destacou de todos. É chamado na família Menino de Ouro. E levou o nosso nome, o sobrenome, conhecimento de todo o estado da Amazônia e até mesmo ao Rio de Janeiro. Hoje o craque dos números serve de exemplo para os demais alunos da escola. Não só porque ele é meu irmão, que quero me espelhar nele, mas é porque assim, quero ajudar também. Quero dar orgulho para a minha família, mostrar que eu também consigo. Não só ele, mas eu também consigo, eu posso alcançar também. Minha esperança é conseguir alcançar cada vez mais na matemática, conseguir ir além do que eu posso. Eu quero achar caminhos para matemática, vários caminhos, até ficar boa. É, mas as Olimpíadas de matemática não são para qualquer um um desafio para os alunos. O cara sabe desenvolver cálculo rápido, tem desenvolvimento rápido, tem uma perceptiva toda. Esse aluno é pegado para o programa e direcionado para um outro mais avançado. Ou seja, eu posso ter que aqui nessa escola, se durante esse trabalho for bem consecutivo, pode ser que daqui saia um jovem cientista. Ou seja, um aluno que pode estar com seu mestrado com 17, 18 anos. Esta escola da PM é prova de que a capacidade de aprendizagem do aluno não tem a ver se a instituição é pública ou particular. É verdade que em uma escola particular os alunos têm muito mais chances, verdade. Mas em uma escola pública com livro didático, com professores compromissados, que é o exemplo dessa escola, e com os pais participando também, que eles são a base de tudo isso, nós conseguiremos. Prova disso é Yuri. E ele já tem na ponta da língua a profissão que ele pretende seguir. Eu quero ser um profissional de exatas, que também envolve bastante responsabilidade, graças à matemática, que não pode errar um erro e pode prejudicar um trabalho inteiro. Nas mãos dele, os títulos já conquistados. Medalha de bronze em 2013, ouro em 2014. Promessa feita para o pai. E a partir de setembro, ele vai participar da segunda fase das Olimpíadas deste ano. Dessa vez, a busca pelo bicampeonato vai ser em homenagem à mãe. Legal, né? As histórias em quadrinhos atraem amantes do mundo todo. Agora imagine os grandes momentos do Amazonas representados nessa arte. Interessante, não é não? Vamos conferir a reportagem. Dos traços de um lápis, nasce a imaginação. As histórias em quadrinhos relatam de maneira dinâmica contos reais ou da ficção que, até hoje, muita gente ainda não esqueceu. E se, através desse tipo de arte, fosse contada a história de Manaus? Bem, isso já é realidade. A ideia surgiu desse grupo de artistas, que transformou os conhecimentos históricos da capital em HQ. A proposta inicial era que a obra fosse baseada apenas em um livro da historiadora Eteuína Garcia. Mas as referências eram tantas que eles decidiram expandir esse trabalho. Algumas coisas precisavam de um aprofundamento. Algumas coisas que aconteciam, que aconteceram. A gente precisava entender o porquê, de quem era o interesse que aquilo tivesse acontecido. Então, a gente foi começando a ver que adaptar uma obra apenas não era o suficiente para o nosso objetivo. Mas retratar a história de uma cidade que viveu uma série de acontecimentos sociais e econômicos não foi tarefa fácil. Uma honraria muito grande para trabalhar com isso, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu estou criando uma imagem que, se não for fidedigna, eu vou estar criando uma imagem errada para pessoas e pessoas. Então, essa preocupação, tanto o Conselho quanto todos nós tivemos em manter, na medida da nossa capacidade, claro, mas esse trabalho mais fiel. Com 32 páginas, a revista utiliza a linguagem dos quadrinhos com diálogos informais. Desde o período de Marquês de Pombal até os primeiros momentos da carreira do professor e político Gilberto Mestrinho, são relatados na obra. Movimentos e personalidades culturais, como o Clube da Madrugada, o maestro Cláudio Santório e o cineasta Silvino Santos, também são ressaltados no HQ. O leitor que vai ler o quadrinho vai encontrar todos os personagens, como já citaram, a Juricaba, os governadores da cidade, os artistas intelectuais, todas as pessoas que fizeram com que construíram o que é Manaus hoje, todas as pessoas que construíram a cidade. A revista integra o projeto Manaus em Debate e será distribuída aos alunos da rede pública. Uma nova opção para ficar por dentro dessa grande história de crises, mas também de vitórias. São 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. Tenha um ótimo dia, a gente se vê já já. Tchau, tchau.